Olá, meu nome é Diego Siqueira e eu sou o CEO da TG Corasset. A nossa gestora é focada no segmento imobiliário e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o cenário econômico brasileiro. Apesar da economia vir apresentando números insatisfatórios, nós acreditamos num cenário de aprovação da reforma da Previdência, o que propicia um destravamento do crescimento potencial do Brasil, ajudado pelo aumento da confiança dos agentes e elevação do fluxo de investimentos. Outro fator que contribui positivamente para a retomada do crescimento da economia brasileira é o reforço das condições para que a taxa Selic permaneça em níveis baixos no ano de 2019 e bem provável também no ano de 2020. Outro fator interessante é que com essa baixa taxa de juros o brasileiro não está confortável com o rendimento da poupança e dos títulos públicos, migrando seus investimentos para ativos com prêmio. E os fundos com estratégias imobiliárias são uma das principais alternativas, pois além de contar com um bom potencial de rendimento, prêmio em relação a Selic, ainda conta com a segurança do segmento imobiliário. Essa é a nossa visão sobre o cenário econômico brasileiro e por isso acreditamos tanto na nossa estratégia voltada para o segmento imobiliário. Para mais informação, acesse o nosso site. Muito obrigado e bons negócios!